A sessão começou com a presidência do deputado Otelino Neto Mas para a surpresa de todos, o presidente e deputado Humberto Coutinho apareceu Após semanas afastado O presidente acabou por conduzir uma das pautas mais importantes da semana A votação da lei orçamentária O projeto original recebeu mais de 50 emendas As constitucionais de cada deputado, que totalizam 42, são naturais no processo Foram colocadas outras propostas dos deputados Adriano Sarney e Wellington do curso Nenhuma foi aceita Outras quatro emendas foram apresentadas Com destinação de recursos para o Judiciário, Tribunal de Contas, Detran e Ministério Público Estas foram aceitas pelos deputados O orçamento de 18 bilhões de reais foi aprovado com o voto contrário de quatro deputados Fizemos essa apreciação, onde abriu o prazo de que pudesse ser apresentadas essas emendas Tanto as parlamentares como as extras Os deputados também aprovaram um novo empréstimo que o governo pode contrair junto ao Banco do Brasil O projeto recebeu algumas críticas, mas só teve o voto contrário da deputada Andréia Murat Segundo o presidente da Comissão de Finanças, a saúde do Estado está boa suficiente para mais este empréstimo Estão abrindo essa linha de crédito, é realmente porque o Estado pode pagar Todos esses empréstimos são aprovados pelo Banco Central Para justamente o Estado vir parcelar e ver como pode pagar e ser pago o empréstimo O ano encerra também com uma nova formação dos blocos Além do PEM de Cesar Pires, PRP de Max Barros e PV de Adriano Sarney, Edilásio Júnior e Emetério Heba Também estão independentes o PSD de Alexandre Almeida e o DEM de Estênio Rezende, Cabo Campos e Antônio Pereira Este último partido decidiu, esta semana, sair do bloco União Parlamentar